Barraca do Beijo 3 era para ser emocionante, mas é hilário, bora conferir, mano, é o famoso, já era para ter terminado, é o puro suco do cinema brasileiro, canal Seijinho, por favor, se inscrevam lá, tá com 700 mil, o Seijinho deveria ter um milhão, hein, com certeza, Seijinho é um cara que deveria ter um milhão de inscritos. Finalmente chegou o dia, a nossa saga favorita de barracas, beijos e incesto chegou ao fim, aí antes de mais nada eu analisei o trailer de Barraca do Beijo 3, você pode conferir aqui no canal se você ainda não viu, e logo que eu vi essa imagem, logo eu saquei de cara todo o roteiro, aí ela não conseguiria escolher entre Harvard ou Berkeley, então ela se alistaria no exército e iria para a guerra contra a Coreia do Norte, e essa imagem aqui é no final do filme com eles conseguindo fugir do exército norte-coreano, Sim, com certeza. E teria sido o melhor Barraca do Beijo até agora, só que a Netflix não ficou nem um pouco contente que eu vazei o roteiro com quase um mês de antecedência e eles tiveram que regravar muita coisa, e isso fica muito claro se você prestar atenção no cabelo do Noah, que cada hora tá de um jeito, às vezes aparece curto, depois aparece comprido, depois tá curto de novo, depois tá comprido de novo, ou sim, eles tiveram que regravar muita coisa e caso você não goste dessa versão do filme que foi pra Netflix, saiba que provavelmente a culpa é minha. Esclarecido isso, vamos agora analisar finalmente Barraca do Beijo 3. O filme começa mostrando um resumo do que a Elle, o Lee, a Rachel e o Noah fizeram durante o verão, depois da graduação deles. Bom, ela é tia dele também, né? Nossa, que bagulho fake! Esse é o pôr do sol mais fake que eu já vi na história do cinema, cara. Caraca, tinha como fazer pior, não? Caraca, ou eles não tinham uma praia pra gravar? Não, sabe o que é maluco de tudo? É porque, beleza, os filmes são ruinzinhos, mas eles fizeram muito sucesso, véi. Então? Fizeram dinheiro, tá ligado? E os caras não tem dinheiro pra fazer um fundo verde, boa. Nossa senhora, gente, olha isso daqui. Pra gravar numa praia, tá ligado? Onde eles moram não tem praia não, cara. Caraca, uma praia, não tinha uma praia? Uma praia? Você nunca viu a cor laranja? O quanto de deficiência de vitamina C que essa menina deve estar? Filme vai cela lutando contra o escorbuto? Sim, eles continuam levando a sério essas regras que eles escreveram há muito tempo atrás, parece até religião isso. E não há nenhum sinal de que esses jovens venham atravessar a fase ateísta da adolescência. Até porque, talvez, o barraquismo do beijo seja uma das poucas religiões que aceite você namorar sua própria tia. E depois desse pequeno resumo sobre o que aconteceu durante o verão, naturalmente o filme prossegue com mais verão. Sim, eles continuam presos no mesmo universo do Phineas e Ferb, em que é verão eternamente. Eu só não entendi por que que precisou de um resumo sobre o que aconteceu no verão, se o filme ainda vai se passar no verão. E não aconteceu absolutamente nada de relevante entre o segundo e o terceiro filme pra precisar de um resumo. Vixe, o filme gosta tanto assim de resumo, porque tem três filmes disso daí. Só resumo tudo, cara. Faz um TikTok, cara, e resume a saga inteira. Então o Lee pergunta pros pais se eles podem passar o final de semana na Casa da Praia. Mas eles avisam que eles estão pensando em vender a Casa da Praia. Por exemplo, tem muito filme que resumido no TikTok ele fica bom. Sabe quando tava na moda aqueles vídeos de resumo de filme no TikTok? Sim. O filme resumido é bom. O filme uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, é ruim, entendeu? Tem filme que realmente é melhor no TikTok. Não, tipo seis dias fazendo resumo do filme é bom. É bom. O filme. Você assistindo o filme é ruim. É, dá uma vontadezinha de se jogar numa piscina de bolinha. Com certeza. Pra ficar family friend. Essa provavelmente foi a coisa mais branca que eu já escutei em toda a minha vida. Sendo assim, eles retornam à Casa da Praia, mas dessa vez pra arrumar ela, pra colocar ela à venda. E lá a Elle encontra uma lista que ela e o Lee escreveram quando eles eram pequenos sobre coisas que eles gostariam de fazer antes de entrar na faculdade. Eu não sei como que criança sabe o que é faculdade e muito menos como que criança sabe que faculdade automaticamente significa que você jamais será capaz de sorrir novamente. Por isso que você tem que fazer tudo que te dá felicidade antes de entrar na faculdade. O nível de compreensão sobre a vida dessas crianças é surpreendente. O Lee e a Elle crianças... Deveria ser coisa pra fazer antes de começar a trabalhar. Tá ligado? Porque depois começa, fodeu. São muito mais inteligentes do que agora. Eles são uma espécie de Benjamin Button que vai crescendo e ficando mais boa. Acho que todo mundo é assim, né? Acho que todo mundo já atingiu o ápice da inteligência alguns anos atrás e daqui pra frente é só decadência. Tenho certeza que foi assim com vocês. Eu acho que ainda a minha inteligência ainda tá pra chegar. Ainda não chegou, não. A minha inteligência ainda não... Um momento na sua vida já foi chamado de inteligente? E hoje você não sabe fazer uma regra de três? Acho que todos nós somos o Benjamin Button da inteligência. Mas eu fico muito, muito feliz que o filme decidiu seguir com a exata mesma premissa do Lee e da Elle seguirem uma lista estúpida que eles escreveram quando eles eram crianças. Pô, detesto Lee, mano. Afinal não é mágico se você copiar a trama dos seus próprios filmes. Nossa, eu odeio também, velho. E o curioso é que essa lista tá dentro de uma lancheira do Mario Kart e estranhamente o filme tem muitas referências a Mario Kart. Tem um pôster do Mario Kart, tem a lancheira do Mario Kart, que é o jogo do Mario Kart, Kart de Mario Kart. Tal qual uma casa de uma pessoa... Isso daqui eu achei... Eu não esperava ver ela vestida de Mario. O que é isso? Mano, eu não esperava isso daqui. Isso daqui foi... O que é isso, mano? Isso aqui foi uma coisa que foi além do que eu tava... Tá ligado? Me pegou de surpresa? Me pegou de surpresa daqui. O que é isso, mano? Mario Kart, tal qual uma casa de uma pessoa muito cristã, tem muitas decorações de Jesus Cristo. Essa casa tá cheia de Mario Kart. Talvez o Mario Kart seja o Jesus Cristo do Barraquismo do Rio. Mano, caraca, tipo assim, casa da minha avó tem muita imagem cristã. Muita. E o que me dá mais medo é o famoso Jesus que te segue. Ah, é aquele que você passa assim em frente ao cu. E ele vai aqui, ó. Vai olhando. Você vai pegar água à noite e o Jesus tá aqui, ó. Nossa. Pô, poxa. É bizarro. Mano. Mario Kart que estáis na pista, abençoadas sejam vossas curvas. Que suave sejam vossas drift. Convendoso é o V8, pela glória de vossa tia. Amém. Então a El, o Lee e o Noah, que ainda não estão prontos pra se despedir da casa da praia, porque lá eles têm muitas memórias agradáveis, pedem para os pais para que eles deixem eles ficarem responsáveis por cuidar da casa da praia naquele verão. E no final da tarde, a El finalmente toma a decisão de que ela quer ir para Harvard. Mas quando o Lee descobre isso, obviamente que a El não fica nem um pouco contente. Ai, que moleque insuportável. Ah, vai tomar no cu. Ainda bem que eu tô censurando a cara dele. Olha o seu tamanho, moleque do cacete. Não, olha a cara dele. Olha a cara dele. Vou até tirar a minha câmera aqui pra vocês verem a cara desse maluco. Vocês acreditam num cara que é assim? É sério? É sério que esse tipo de cara aqui que você vai levar a sério? Não dá, mano. Tô muito marmojo, quero não falar de regrinha número 19. Exatamente, como ela usa não ir pra faculdade que ela escolheu quando ela tinha 6 anos de idade, quando ela não fazia ideia pra que que servia uma faculdade. Isso é literalmente intolerância religiosa contra o barraquismo do beijo. Então, pra consolar o homem que tá desolado, a El promete que eles vão cumprir tudo que tá naquela listinha de verão que eles escreveram quando eles eram crianças, pra tornar este o melhor verão de todos os tempos. É, e é muito óbvio que vai ser o melhor verão de todos os tempos. É o último que ela vai ver o Lee. De noite, eles dão uma festa nessa casa, onde acontece uma das piores coisas que poderiam acontecer. O Lee encontra outro Lee. Ele conhece esse cara que estuda na mesma faculdade que ele vai estudar, e eles imediatamente viram melhores amigos porque eles têm muita coisa em comum. Esse é o pior encontro de duas pessoas desde Mussolini e Hitler. Da enquanto a El trabalha num restaurante pra conseguir pagar a faculdade dela, ela acaba se encontrando com o Marco e a família dele. O gatinho Marco. Oh, legal! Espera, espera, é que é a primeira com a grande roda de go-kart? Essa é a primeira. Por que que tem uma pista de kart no parque aquático? E o Noah recebe uma ligação da Chloe, que vai passar as férias ali em Los Angeles. Então, ele convida ela pra ficar na casa da praia junto com a... Chloe, que ele dormiu com ela. Só pra deixar claro. Não, ele tá chamando essa menina de novo pra sair com ele. Dormiu, vai dormir de novo com ela. Depois da treta que deu... Mas quando ele conta isso pra El, ela não fica exatamente muito contente. E quando a El conta que ela encontrou o Marco, ele fica bem em si, o Maggio. Ai, não, de novo. Sim, eles ainda estão nesse... Ela beijou o Marco. De novo não, de novo não, de novo não. Mas ele dormiu com a menina. Sim, os dois são errados. Não tô falando que ninguém tá certo aqui, não. Quadrado Amoroso. Tá muito claro que o filme estabeleceu que ele quer quebrar o recorde de trama sinciclada com os filmes anteriores. Eles não só estão presos eternamente. O coiso que a menina beijou vai ficar com a outra menina que dormiu com o outro. Sim, exatamente. Que fala que não dormiu. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, a gente sabe que dormiu. Tá alguma coisa meramente diferente. Você é igual, barraca do beijo 2. Daí eles vão pro parque aquático que por algum motivo tem uma pista de kart pra cumprir com um dos itens da lista de desejos pro verão. Uma pista de kart num parque aquático. E eles tinham pedido pro Noah participar também, só que ele se recusou e quem acabou participando no lugar dele foi o Marco. E isso deixa o Noah bem pistolinho. O Marco, ele não perde uma oportunidade. Por que que ela teria um capacete de kart com ela? Porque isso seria a última coisa que alguém levaria pra um parque aquático. E é um milagre que ninguém tenha morrido durante essa corrida, visto que a El começou a atacar um monte de coisa nos outros pilotos e o Noah claramente tenta assassinar o Marco. E mesmo assim o Marco vence a corrida, só que quando ele tenta cumprimentar o Noah pela disputa, ele fica no vácuo. Por que o cara que você pôs em frente do mundo está usando o costume que você me pediu de usar? Por que você não quis usar? Eu não sei. E por que você está usando roupa de presidiário? Depois disso, o Lee e a El descobrem que o fliperama vai se livrar da máquina de dança, o que não faz sentido nenhum. No segundo filme, teve um campeonato valendo 50 mil na máquina de dança. O grupo está extremamente popular agora. Então, o Lee acrescenta um último item na lista de verão deles, que é dançar uma última vez na máquina de dança. De noite, quando a El retorna à casa da praia, ela é recepcionada por uma surpresa do Noah. E quem fez foi o Marco, imagina. Ele está muito arrependido de ter escapado da prisão e quase tentado matar o Marco. Só que ela chegue com o Marco. Ele até preparou um jantar como forma de desculpas, só que ela não pôde ficar pra jantar porque ela tinha um dos itens da lista para cumprir junto com o Lee, que é fazer um flash mob. Se a pandemia trouxe algo de positivo para a humanidade, com certeza foi a impossibilidade da realização de flash mobs. Nada me deixa mais constrangido do que ver adultos se constrangendo na praça de alimentação do shopping. Daí o Marco vai visitar a El no trabalho dela e ele encontra ela com a cara toda inchada de choro, que inevitavelmente é a expressão de qualquer pessoa que trabalhe com atendimento ao cliente. Sim, sim. Ou de qualquer pessoa que trabalhe com isso e chorava no banheiro. Gente, sim. Nós vamos entregar no banheiro para chorar no banheiro. Ou de qualquer pessoa desempregada também. Porque a El está ficando de saco cheio de todo mundo. Ela está fazendo um monte de coisa só para agradar o Lee, porque ele está chateado que eles não vão estudar junto. Ela está brigada com o Noah e a nova namorada do pai dela é uma puta. Mentira, ela é legal até. Na verdade, ela é tão legal que chega a ser irritante e eu odeio ela. Então, o Marco consola a El e promete que ele vai voltar depois do expediente dela para ela poder dar as falas um pouco com ele. E como bom comedor de casadas que ele é, obviamente que ele leva o violão dele. Cara, e eu gosto do Marco, mas eu... Levou... Eu gosto do Marco só porque ele tem mais atitude que os outros dois. Mal intencionado. Mal intencionado. O Marco, ele sabe o que ele está fazendo. Ele quer ver o caos, ele quer ver a treta, ele quer separar casais. Ele está aí para isso. Entendeu? Cara, eu gostaria do Marco se ele ficasse com o Lee. Foda-se. Aí eu ficaria feliz. O Marco... Imagina o Marco. O que é o propósito dele? Imagina a cena. Ele fica com o outro cara. Não, não, não. Com o Noah. O Lee falando assim... Ah, você... Você tem que seguir as regras. Aí o Marco olha para ele e fala assim... Não existe mais regras entre nós dois. E... Plou! Está com um beijão! Uou! Uou! A minha menina tem medo. Ia ser muito massa. Ia ser massa. Diga perdido, diga perdido. É aquilo. Se você não quer acompanhar sua mina, tem quem queira cacá. Exatamente. O Noah está aí chamando a amiguinha que dormiu na cama dele, esqueceu o brinco. Uhum, uhum, uhum. Ah, mas agora aguenta. Sim. Aguenta. Não entendo por que ele insiste tanto na El. Se o negócio dele é com casadas, tem a tia do Lee. Está muito mais do que claro que o tio do Lee não se importa nem um pouco de dividir a esposa. Tanto que ele divide com o sobrinho. Mas quando o Marco chega no restaurante, o Noah já está lá para pedir novamente desculpas para a El por ter ficado bravo quando ele foi pedir desculpas. Você para logo. Está difícil. Eu estou querendo que o Noah fique com a outra menina já. Eu estou querendo que... Ah, eu estou querendo que todo mundo termine esse bagulho e ele acaba com ciúmes. Eu não gosto do caralho. Você só fica brigando também, vocês dois? Ele não vai lutar por El. Tira! O máximo que ele vai fazer é apanhar quieto. No feriado de 4 de julho, os slings estão dando uma grande festa e o Marco aparece por lá meio de surpresa, o que deixa o Noah bem bravo. Você convidou. E durante uma partida bem competitiva de vôlei, novamente o Noah tenta assassinar o Marco, só que dessa vez o Marco não gosta nem um pouco. E agora? Eu odeio o que eles fizeram com o Marco nesse filme. O Marco jamais faria isso. O Marco não é assim. Eu conheço ele. Ele vem aqui em casa toda terça. E depois de levar o soco, o Noah não faz absolutamente nada. Ele só sai correndo dali igual um covarde. Ué, ele chorou. Foi chorar. Foi chorar, ué. Aí ele vai fazer o que? Ele vai brigar com a menina. Quem? O Noah. Não, mas... Saiu, a menina vai atrás dele. Você, seu amigo, cara. Eu quero que essa menina agora brigue com o Marco. Porque ela ficava pro Noah. Não, você é muito brigão. Você não sei o que. Você é isso, você é aquilo. Agora eu quero ver o bagulho acontecer. Quero ver a regra. Eu quero que isso faz parte do desenvolvimento do peru. Ai, que horrível. Para. Ai, porque o Noah antigamente era do perigão. E agora ele é mais controlado. Só que foi o Marco que começou a briga. O Marco que te deu um soco, tá tudo bem você revidar. Tá tudo bem você se defender. O problema que a El tinha com o Noah é que ele começava as brigas. Ninguém falou pra você apanhar quieto igual uma galinha. Parece muito que ele saiu correndo pra poder chorar sozinho. Se uma pessoa te dá um soco, ela está automaticamente te dando permissão pra você descer o sarrafo nela. Sim, pode ser. Seijinho, mano. Olha o Seijinho falando. Seijinho, se alguém te desse um soco, você ia revidar? Você ia virar o rambo e bater em todo mundo? Não é possível, cara. Depende. Depende. Não, depende. Se eu visse que eu tenho chance... Sim, exatamente. Se você ver que a pessoa é do seu tamanho e você tem chance contra ela, sim. Você revida. Agora, se for uma pessoa maior que você, você sai correndo. Só que aqui estava de igual pra igual. Até melhor, porque o Noah... O Marco é mais sarado. O Noah... O Marco é mais sarado. Não, mas o Noah também tem tamanho pra tocar o Marco. O Marco e o Switchwise. Ele tem o Switchwise. O Noah tem tamanho pra ter calma. O Marco toca violão, ele consegue ganhando do Noah. Aí o Noah viu isso, ele se sentiu ameaçado e saiu fora porque ele sabia que ele ia apanhar. Ele é playboy. O Noah é playboy e o Marco, ele estava mais aqui, ó. O Marco estava mais moleque solto, tá ligado? Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Te dando permissão pra você descer o sarrafo, né? Não, eu quero saber do chat, chat. Vocês são o Tim Marco ou o Tim Noah? É isso. Eu quero que o Marco fique com o Lee. É isso que eu quero que aconteça no final. Eu quero que o Marco e o Noah fiquem juntos. É isso. No filme, a El e o Noah se desentendem e pela terceira vez é por causa do Marco. Netflix, se eu quisesse assistir Barraca do Beijo 2, eu não estaria assistindo Barraca do Beijo 3. Sim. Eu estaria procurando minha psicóloga novamente. De noite, a família Evans e a família Flynn se reúnem para jogar Banco Imobiliário. E na hora de escolher as peças, a nova namorada do pai da El escolhe a peça que a El sempre escolhe e ela fica de birra com isso. Ai, meu Deus do céu. Tu jura? A Vá, que nunca será sua mãe. A Vá, que não é a sua mãe. Se eu fosse pai dela, eu ia falar, jura? Só se ela te parisse de novo, né? Mas ela não vai fazer isso. Então, não. Ela não é tua mãe. Mas não precisa ser uma escrota com a mulher, tá ligado? Caralho. Meu Deus. Gente, taca essa menina no psicólogo, pelo amor de Deus. Menina, pelo amor de Deus, deixa o seu pai transar, o cara tá ficando doente já. Olha, filme que passa, esse cara tá parecendo mais um tomate ressecado. Mas eu até entendo um pouco o lado da El, tendo em vista a quantidade de comedor de casada e comedor de dia que tem solto por aí. Melhor o pai dela ficar esperto. No dia seguinte, o Noah termina com a El, porque ele sabe que ela tá escolhendo o Harvard só por causa dele. E ele não quer que ela escolha a faculdade por causa de ninguém. Ele não quer se sentir responsável por isso. Que saco, esse vai e volta. É bastante confiança dele presumir que ela tá escolhendo o Harvard por causa dele e não porque Harvard é Harvard. E daí, por conta dessa discussão, ela se atrasa pra última dança na máquina de dança. E quando ela chega lá, a máquina já foi embora. E obviamente que o Lee vai ficar extremamente aborrecido com isso. Ai, manda todo mundo tomar no cu e vai embora na sede. Ah, mano, não é possível, cara. Muda de país, bicha. Muda de país. Fica com o Marco, fica com o Marco. Pega o Marco, pega na mão dele e vão morar na puta e pera ele. Mano, eu só quero que esse Lee se ferre, velho. Mano, não é possível. Lee, vai lá e faz alguma coisa então, meu querido. Nossa, esse Lee é o nosso insuportável. Compra a máquina, faz alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Que porra de luta por amizade que mula que é insuportável. A El não é o Naruto pra ficar lutando por amizade de gente insuportável. Isso, moleque, cara. É verdade. Eu não aguento mais, ainda bem que esse é o último filme que ele aparece. Oh, oh, e a nova rule. Yeah, all of our rules are done. Parece que a frase adesta vem aí. No dia seguinte, a Chloe se despede da El e aproveita pra prestar os seus sentimentos pelo término da El com o Noah, que também oferece o seu ombro amigo caso a El precise de um pra apoiar as pessoas dela. Ela tá muito triste. E mais tarde, a mãe do Lee aparece pra contar pra El que eles vão demolir a casa da praia pra construir vários condomínios na região. E ela também dá conselhos sobre a faculdade pra El. Talvez porque ela esteja de férias e não queira entrar em depressão falando sobre estudar? Tá achando que ela é o que? Uma nerd? Acho muita coragem em presumir que fazer faculdade e seguir os seus sonhos são duas coisas que caminham juntas. Os sonhos de qualquer pessoa é não precisar fazer faculdade e ser rico, poder ficar jogando e se masturbando o dia inteiro. Daí a Rachel termina com o Lee porque eles vão pra faculdades diferentes e ela não quer um relacionamento à distância. Tá, mas isso é meio óbvio, né? Você é a dia dele, você vai vê-lo em todo Natal. E eu sei que essa cena em que o Lee aparece apagando a parede em que eles riscavam as alturas deles quando eles eram crianças, era pra ser uma cena bem simbólica, representando o fim desse ciclo em que cada um vai seguir um caminho diferente. Mas acabou ficando uma cena completamente imbecil porque eles vão demolir a casa de qualquer jeito, que diferença faz você pintar essa parede normal. Daí a El encontra o Marco uma última vez e conta pra ele que ela terminou com o Noah. E o Marco conta que ele tá indo se mudar pra Nova York. Isso, vai com ele, vai com ela. Curioso como no momento em que a El fica solteira, o comedor de casadas imediatamente perde o interesse nela. É óbvio que ele quer ir pra Nova York e tá todo mundo terminando o relacionamento. É verdade. Já não tem interesse, já não perdeu o interesse. Você se tornou uma comedora de casada também? A El e o Lee fazem as pazes e o Lee finalmente aceita o fato de que ele é insuportável e a El jamais vai querer ir pra faculdade junto com ele. Mas mesmo assim ele tenta convencê-la uma última vez de ir pra Berkeley junto com ele. Parece que alguém andou assistindo Lua Nova. E a cena de despedida da El e do Lee era pra ser uma cena bem tocante. Eles colocaram umas crianças pra representar a El e o Lee em diferentes momentos de despedida. Mas nenhuma parece. Mas as crianças, além de não parecerem muito, elas têm idade muito próximas. É, elas têm idade muito próxima. Muito próxima. Não parece uma escadinha, tá ligado? Pareceu só um monte de criança. Mano, parece umas assombrações, tá ligado? Uns encostos. Meu Deus do céu. Parece que o Bruno tá sequestrando três garotinhos. Ao ver, um sacrifício para o deus Mario Kart. E aí chega o dia da mãe do Lee assinar os papéis pra vender a casa na praia. Aí ela não vai vender. Ela tem um flashback e muda de ideia. Sério que não dava pra ter esse flashback antes de você marcar uma reunião e desperdiçar a hora de todo mundo? E cada vez mais parece que o Lee apagou aquela parede que ele tinha tanto apego à toa. Essa cena dele apagando a parede é a coisa mais burra de todo filme. Já não tinha sentido antes e agora ficou pior ainda. E a El acaba passando numa faculdade no sul da Califórnia pra fazer design de games. E ainda bem que ela não escolheu ir pra Harvard nem pra Berkeley porque eu não confiaria nessas duas faculdades depois delas terem aprovado a redação de admissão mais ridícula que eu já vi na minha vida. E seis anos depois a El encontra o Lee e a tia dele que voltaram a ficar juntos e também estão noivos. E aí eles descobrem que a escola manteve a tradição de realizar Barraca do Beijo o que enche a gente de esperança de que possa ter mais Barraca do Beijo. Ah não. Na Netflix. Por favor, não tem mais Barraca do Beijo na Netflix. Eles também encontram o Noah e o Noah convida a El pra... Caralho, o Noah tá namorando o Marcos, imagina. Eu ia achar muito foda. Caralho, seria um plot twist. Elite demais. Imagina ele falando assim, não, mas agora eu quero ficar em Harvard porque quem eu queria sempre... Quem eu queria estar lá, tá ligado? Aí ele vai. Eu ia achar muito Elite. Aí um dia. E essa cena que os dois vão se despedir era pra ser uma cena bem bonita também. Era pra ser uma referência ao final do primeiro Barraca do Beijo em que o Noah tá indo pra Boston e a El fica esperando que ele vire pra trás uma última vez antes de embarcar. Só que ele não vira. E nessa cena ele vira pra trás. Só que a cena é horrorosa. Nossa senhora, que cena horrorosa. Que cromaquia escroto, velho. Que cena horrorosa, velho. Que cena horrorosa, cara. Meu Deus. Além do recorte do Noah tá horrível, a câmera fica mexendo. Top cenas feias. Nossa. Que eu já vi na minha vida. E o fundo tá parado, então o Noah... É verdade. O fundo tá parado e a câmera tá mexendo, deu pra entender? Que bagulho horroroso. Tipo assim, ó. Se você era pra dar um zoom, era pra dar um zoom também na bolinha. Só que não parece que tá fazendo slackline. Nossa senhora, cara. É muito bom o filme que eles queriam pra ser tocantes nesse filme. Ficou engraçado, na verdade. E esse é o Barraca do Beijo 3. O desfecho dessa saga maravilhosa aqui. Meu Deus do céu. Esse terceiro filme, ele reciclou praticamente todas as tramas do primeiro e do segundo filme. Mas eu acho que eles fizeram a escolha certa de passar esses seis anos pra El poder finalmente ficar com o Noah. Porque eu não acho que o relacionamento deles era bom. Principalmente pela parte do Noah, que ele era muito ciumento. Então acho que ficou muito melhor eles terem se encontrado novamente no momento da vida deles, que eles estão mais amadurecidos. Mas ele tem esses problemas em que as cenas... Depois a gente... Que eram pra ser emocionantes. Foram muito engraçadas. Ele tem esse problema em que as tramas são completamente recicladas e desgastadas já dos dois primeiros filmes. Mas é engraçado como a Netflix agora tá seguindo uma fórmula pra essas comédias românticas. No primeiro filme, a garota fica com o garoto popular da escola. No segundo filme, ela beija um outro garoto, mas volta pro primeiro garoto. E no terceiro filme, ela e o garoto vão pra faculdades diferentes. E é isso. Esse é o Barraca do Beijo 3. Eu não sei se vai ter uma continuação. Tem brecha aí pra continuações, eu acho. Acho que é muito cedo pra comemorar o fim dessa saga. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você ainda não é inscrito. E gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. Que eu estou sempre fazendo vídeos desse tipo. Muito bom, Sejinho. Muito bom. Incrível, Sejinho. Incrível, incrível. Não, o Sejinho é nosso Deus. É, totalmente. Consegui assistir todos esses filmes. Não, graças a ele, né? Graças a ele. Graças a ele, eu assisti. Pra mim, eu já vi. Pra mim, já tá assistindo. Pra mim, já tá assistindo também. Eu vou até dar nota no Letterboxd. Agora, já que eu vi o vídeo do Sejinho. E aí, já tá assistindo também. E aí, já tá assistindo também. E aí, já tá assistindo também.